Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos de volta conversando sobre uma síndrome específica do mundo do trabalho, a síndrome de burnout. Estamos de volta e a Cláudia Mello, ela estava explicando, né, com as considerações da Eloá, da vivência, da experiência, do diagnóstico, dessa questão de múltiplas tarefas, de muita cobrança, mas também da precisão do diagnóstico. Aí eu pergunto para você, Cláudia, as mulheres, né, a gente sabe que as mulheres vivem, viveram, a pandemia ainda não acabou, múltiplas tarefas. Então, e dados, como foi citado, mostram que o número de mulheres afetadas por essa síndrome é superior ao número de homens. A que isso se deve? É muito interessante você falar sobre isso, porque a mulher, ela tem essa, internalizado para ela essa obrigação de ser perfeita, essa obrigação de fazer tudo da maneira correta. Ela acredita que tem que dar conta de tudo, ela tem que ser uma super mulher, uma super mãe, uma ótima profissional, ela tem que dar, tem que ter tempo para as amigas, ela precisa estar com o corpo perfeito, ela precisa estar com o seu cabelo em dia, enfim, olha quantas coisas ela precisa acumular, e não acumular mais ou menos, ela acumula e precisa que cada coisa dessa seja feita com precisão, perfeitamente. E a gente percebe que nessa pandemia as mulheres se enlouqueceram de verdade. Quando eu falo isso, são os relatos das fascistas, eu queria, na verdade, ficar numa ilha deserta, eu não queria ver filho, eu não queria ver marido, eu não queria ver ninguém. Até essas pessoas que para ela são importantes, nesse momento estão sendo muito pesadas, porque essas pessoas não estão conseguindo olhar para ela como uma profissional, porque antes elas saíam pela manhã, voltavam no final da tarde, ok, ali ela ia ser mãe, mulher, ia fazer aquela comida na casa, ia organizar alguma coisa, ajudar a criança na tarefa da escola, hoje não, ela passa o dia ajudando a criança na tarefa da escola, enviando o relatório, o marido também está em casa e espera dela que o almoço esteja pronto, ao mesmo tempo, ela precisa ter o tempo dela para descansar, ela não consegue descansar porque ela se sente culpada. Exatamente, Cláudia, não é à toa que em 2021 o termo mais pesquisado no Google foi mãe cansada. Exatamente, porque elas estão cansadas sim, e com esse peso, e com essa culpa, porque até então ficavam se ouvindo o tempo todo, o que essa mãe precisa fazer para deixar esse filho mais animado dentro de casa, para dar conta desse filho que está o tempo, e a mãe tinha que ser quase recriadora, tinha que deixar o filho o tempo todo em movimento, brincando, lendo, escrevendo, fazendo comida. Gente, o dia a dia não é uma colônia de férias, não tem como, a mulher precisa colocar também limites nos seus filhos, não, agora não quero, brinca sozinha, mamãe também está cansada, nesse momento eu não estou afim. também sinalizar para a criança que ela não tem condições de estar disposta 24 horas para atender a necessidade dessa criança. Até porque, se você não aprende a dizer não para ela, como é que ela vai sentir esse não? Como é que ela vai aprender a receber esse não? Se você o tempo todo tenta preencher esse espaço vazio, a criança precisa também lidar com esse buraco, esse lugar de não ter o que fazer, até para ativar a criatividade dele. O que ele vai fazer sozinho? Se não tem ninguém ali para estimular, para criar algum tipo de brincadeira. É um momento que essa criança também, sozinho, vai criar alguma coisa, ou talvez vai parar para pensar, que também descansar é maravilhoso. Dormir um pouquinho é maravilhoso, e não tem problema nisso. Eloá, duas coisas que a Cláudia falou agora no finalzinho da resposta dela que me chamaram a atenção e eu quero reportar para você. Aprender a dizer não, porque se você vinha com uma rotina de perfeccionista, de acúmulo de várias funções, cobranças no trabalho, essa lição você aprendeu a dizer não? Então, até ali eu vou, depois dali não dá mais para mim? Exatamente. Essa foi uma das lições mais importantes nessa caminhada. Eu falo é uma jornada, a gente não construiu o burnout de um dia para o outro, então a desconstrução também não é de um dia para o outro. Uma das lições mais importantes foi o dizer não, porque até a mulher também ouve muito, a gente estava falando sobre a mulher, a gente ouve muito de que a gente não pode decepcionar, a gente não pode frustrar o outro. E aí muitas vezes essa mulher se pega dizendo sim para tudo, sim para todos os convites, sim para todas as demandas, e não tem como, a gente é uma pessoa só, uma pessoa completa, que tem muitas funções, mas é uma pessoa só. Então eu tive que aprender a dizer não no trabalho, a dizer não até nas relações fora do trabalho, que também é outra lição que o burnout me deu. As questões que a gente aprende sobre a síndrome de burnout não são aplicadas só no trabalho, você aplica para a sua vida. Você falando agora, eu queria saber, porque nós mulheres muitas vezes somos muito cobradas e comparadas aos homens no trabalho, então a gente quer sempre mostrar serviço, a gente quer sempre estar um degrau acima, e muitas vezes a gente esquece das nossas relações pessoais. Você escutava isso de tipo, a Eloá só pensa no trabalho, nem vou mais chamar a Eloá para qualquer coisa que seja, porque ela vai dar a desculpa que está trabalhando. Existia isso para você? Sim, eu estava sempre falando sobre trabalho, de alguma forma ou de outra. Eu estava num grupo de amigos, por exemplo, eu trazia o trabalho para o assunto. Inclusive, muita gente percebe que tem alguma coisa errada por causa disso, porque os amigos sinalizam, relaxa, calma, agora você está fora do escritório, agora você não precisa falar disso. Eu não separava a vida pessoal e a vida profissional. Eu era a profissional o tempo inteiro. Então, mesmo quando eu estava tentando relaxar, eu não conseguia, porque eu estava pensando no que eu tinha que fazer no dia seguinte. Era bem complicado isso. E outra coisa, eu estava conversando com a Cláudia, e a Cláudia estava exemplificando os pontos negativos, como que a gente tem que diagnosticar, como que é o tratamento, esse resgate da infância, da família. Mas para você, Eloá, eu sinto até mesmo pela sua expressão, eu estou olhando para você agora, você está muito serena, muito tranquila, fala com muita certeza. Então, foi um start, um gatilho positivo de mudança para a sua vida. Inclusive, você criou um perfil nas suas redes sociais para falar da sua experiência. Não é verdade? Exatamente. Quando a gente está ali no olho do furacão, no ápice do burnout, parece que aquilo é uma desgraça. Muita gente me pergunta, por que eu estou sendo castigada? O que eu fiz para merecer isso? Eu sempre fui um excelente profissional, eu sempre lutei para conquistar esse lugar, por que eu estou sofrendo? E eu sempre convido a pessoa a olhar macro, olhar longo prazo. O burnout vem como um freio, para te proteger de coisa pior. Muita gente não percebe, não trata, e lá na frente arca com consequências piores. Então, desde que eu comecei a olhar o burnout como uma oportunidade, eu corrigi o que precisava ser corrigido, eu parei de olhar ele como um vilão. Eu parei de perguntar por que eu estou passando por isso. E passei a olhar o que eu tenho que passar com isso. Foi daí que surgiu a página, sabe? Foi daí dessa motivação de compartilhar conhecimento. Na época, era 2015 que eu tive o meu burnout. Quase não tinha informação na internet sobre a síndrome. Eu procurei, procurei, procurei e vi que era muito escasso. Então, eu comecei a compartilhar o que eu estava passando. Foi daí de mostrar para as pessoas que o burnout é possível se vencer. Por isso que a página se chama Vencendo o Burnout. Agora, para a doutora Cláudia, o nome da página chama-se Vencendo o Burnout. Ou seja, não venceu, mas é vencendo. É algo cíclico. É como se fosse sempre necessário. É um tratamento contínuo, porque do jeito que a Eloá fala, fico muito feliz, Eloá. Sua experiência, acredito que para quem está nos assistindo também, muito importante, porque quando você foi diagnosticada, não tinha muita informação, mas tudo você fala com muita propriedade, com muita certeza, mas é vencendo. É isso. Porque ela está lidando com as características dela, com a personalidade dela, com a singularidade dela. Ela tem essa forma de funcionar. Então, ela tem que ficar o tempo todo regulando alguns comportamentos. A gente fala de modelar algum comportamento. Eu que sou da terapia cognitiva comportamental, a gente fala de modelar algum comportamento, porque é tão natural, acredito eu, que para a Eloá fazer as coisas, dizer sim, acumular funções, é tão comum isso para ela e tão natural, que ela tem que ficar o tempo todo se corrigindo, porque faz parte dessa estrutura. E modelar isso é encontrar uma maneira, uma saída para saúde, saúde mental, saúde física, e entender, aprender a se respeitar, aprender a colocar limites primeiro nela, não é no outro. Colocar limites em mim e, a partir desse limite, valorizar quem eu sou e entender o porquê que eu estou dizendo sim. Por que eu estou dizendo sim? Às vezes, a gente fala sim sem parar para pensar. Então, questionar alguns comportamentos, algumas atitudes, faz com que a gente consiga tomar decisões mais assertivas. e eu sempre falo do autorrespeito. Quando a gente se respeita, a gente também se protege, se protege de pessoas abusivas, de chefes, e também reconhecendo aquele perfil, se aproveita daquela pessoa para ocupar alguns cargos que vai exigir muito mais dessa pessoa, porque sabendo como ele ou ela funciona, não, essa peça aqui, para mim, é importante. E aí, a gente para para pensar que esse chef não está conseguindo olhar, que ele está pegando uma pedra preciosa e vai ofuscá-la, porque vai adoecê-la. Ao invés de olhar para aquilo ali como algo potencial, e falar, calma aí, fulano, olha só, eu percebo que você gosta, eu percebo que você é superativa, que você está completamente mergulhada na empresa, mas, me dá, você tem namorado, você tem família, você tem filhos, você tem amigos? De vez em quando, trazer essa pessoa esse, ó, acorda, né? Sua vida não é só aqui dentro da empresa, mas, infelizmente, quando a gente fala sobre chefia, alguns ainda não têm esse olhar humanizado para os seus profissionais e acabam, às vezes a gente fala até do assédio moral, indo para o excesso, cobrando em excesso, e a pessoa, quando ela cai nessa cilada do assédio moral, ela também acaba adoecendo, porque isso já é um outro tema, né? Que também é isso. É vasto, é muito vasto, quanto mais a gente troca, quanto mais, eu estou percebendo que quanto mais a gente vai conversando, mais a gente vai descobrindo lacunas que a gente precisa, além de conversar, eu acho que a gente precisa desmistificar, porque ainda é um síndrome pouco conhecida, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer, mais uma vez, a vocês, e rapidinho, porque realmente o tempo está bem esgotado, uma mensagem que vocês queiram dizer, vamos começar com a Eloá, para quem assistiu o programa, e pensando para frente, para quem se identificou com o assunto, ou não, mas o que você gostaria de dizer, Eloá? É o que eu digo, o que eu gostaria de ter ouvido na minha época, tem jeito, não é frescura, confia no seu corpo, se o seu corpo está te mostrando que algo está errado, busca ajuda profissional. Cláudia. Cláudia. Respeixe. O autorrespeito, ele vai proteger você, com certeza. Mais uma vez, o Toda Mulher agradece a participação, a troca de informação de vocês. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez, a você que nos assistiu até agora. Hoje falamos sobre uma síndrome específica do mundo do trabalho, a síndrome de burnout. Os impactos emocionais, comportamentais e como se prevenir. Troca de informações nunca é demais. Por isso, se você lembrou de alguém que vai se interessar sobre o assunto de hoje, compartilhe. Sua participação é fundamental. Acesse o site alerte.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda Mulher. Toda Mulher. Toda Mulher. Ah, ah, ah